E no Speed Painting dessa semana trago aqui uma caricatura do apresentador, ator e cantor Siqueira Júnior. Fala aí, Arteiro! Renan Roque de volta aqui com mais um Speed Painting. E no Speed Painting dessa semana trago aqui pra vocês uma caricatura do apresentador, ator e cantor Siqueira Júnior. Sim, pra quem não sabe, ele também é ator e cantor. Ele participou lá do filme do Danilo Gentili, né? O Exterminadores do Além. E também tem uma banda de rock, pra quem não sabe. Bom, eu fiz essa caricatura aqui do Siqueira Júnior, né? A pedidos. Um cliente que, na verdade, é produtor, acho que do conteúdo online do Siqueira, alguma coisa assim. O Rafa, meu ídolo, que também é produtor do programa do Diguinho Coruja, me solicitou essa caricatura aí há algumas semanas. E eu desenvolvi ela, então, na semana passada. E, pô, e o Siqueira Júnior compartilhou aí nas redes sociais dele. Diz o Rafa que ele gostou bastante e tal. Então, enfim, trago pra vocês aqui hoje como foi o processo de pintura dessa caricatura. E esse daqui, então, vai ser o último vídeo desse ano de 2020. Né? Esse ano tão esquecível de 2020. Mas antes de fechar a locução desse vídeo aqui, só lembro vocês que tem um curso meu de pintura digital que até o dia 31 de dezembro está com 30% de desconto. Então, caso você queira adquirir esse meu curso e já começar janeiro aí com o pé direito estudando pintura digital, essa é a última oportunidade agora no ano de 2020. Tem o link aí na descrição desse vídeo com o cupom ativado, ok? Nada mais a acrescentar. Bora ver, então, como foi o processo de pintura desta caricatura do Siqueira Júnior. E aí 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado.